Música Glória a catete largo do Machado Tá rolando uma feirinha ali Produtos dispostos nas barraquinhas e no solo Pra cá dá Vamos que vamos Capete Copacabana Santa Teresa Largo do Machado Laranjilhas Uma placa de um carro no chão ali Estamos saindo do centro do Rio de Janeiro Indo para o Arcoador Aquela orla ali entre Ipanema, Copacabana, Arcoador Olha que cidade bela, que cidade linda Estou indo participar de um evento O dia das boas ações Que está acontecendo lá no Parque Garota de Ipanema E eu fui convidado pelo Comitê Olímpico Internacional Para fazer parte desta virtuosa obra de caridade Eu amarradão, feliz da vida Aceitei de pronto, lógico, né Coisa boa a gente tem que passar para frente Estou indo lá Porque eu estou escalado para trabalhar Nesse local que eu falei E convido vocês a irem comigo Não sei quanto tempo mais falta para eu chegar lá Eu nunca estive nesse lugar Eu já passei pela orla de Ipanema Pela orla de Copacabana Mas No Parque Garota de Ipanema eu nunca fui Olha lá o Pão de Açúcar Galera aí, ó Rio de Janeiro é um lazer Tá quente Tá quente aberto aqui São 12 horas e 23 minutos Domingo Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Temos que manter o limite de velocidade Que é de 60 por hora Porque aqui Se trata de um perímetro urbano Como se pode observar Como se pode observar Tem bastante pessoas trafegando para lá e para cá E é um local que tem muitos prédios residenciais Então A concentração de pessoas por metro quadrado Aumenta e muito Olha quantos prédios Né? Tá errado não Tá certo Tem que ter limite de velocidade mesmo Até mesmo porque minha moto não anda muito Quem anda mais de 60 anda Lógico, né? Olha lá o Cristo de frente, ó Braços abertos O Cristo Redentor Ali é a orla Tá um dia muito bonito Para se praticar O bem É isso aí Eu convido vocês também Que estão assistindo esse vídeo É tirar um dia Para fazer uma ação de graças Pelo próximo Fazer uma benfeitoria Não porque não façam Mas tirar um dia Tira um dia a mais Para fazer Um sorriso que você dá Para um Já faz uma diferença enorme Mas vocês entenderam a jogada Fazer o bem sem olhar a quem Vamos lá Eu vou deixar o link Quem quiser participar Ajudar Fazer uma doação Eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo O site do Atados Para quem quiser É só entrar lá E participar Shopping Rio Sul Shopping Rio Sul Vamos nós Botão para a carioca Olha esse túnel É o túnel mais fresco Que eu já entrei Para a carioca Para a carioca E fazer o outro Um E aí E aí Colega, sabe onde é o Parque Garota de Ipanema? Eu não conheço um pouco Parque Garota de Ipanema aqui? Eu não conheço aqui, mas ele é Leme O Parque Garota de Ipanema tá na luz daqui, velho Estamos no Leme Por ali, sai lá? Valeu! Vou ter que usar esse meu GPS O Parque Garota de Ipanema? 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 Obrigado.